Famosão 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 O G F Famosão Famosão Tonococifrão Só cifrão, tô confusozão Pega o dom Só cifrão, famosão Tô confusozão Só de O na beat, jovem back switch Doido de rachis, 5k num kit Porra, fumei essa erva toda Fumaça te deixa doida Vivo nessa vida louca Todo dia eu tô na onda Esse drip é meu, todo meu Ai meu Deus, raro Joga esse conspirão no fundo da saveiro, tem um Tô usando anéis que brilham em todos os dedos, gelo Antes tinha nada, hoje é só high fashion, nego Está com a minha gang, gang Nossa pull up na blue street right now Um tempo bebe, estranha show Hoje essa aqui pipe down Conversa é cast e bucatem, contenta bang around Nigas não make a sound, nigas não make a sound Pull up na busrada, eh Fuzinho che de bala, eh De rola na quebrada, eh Tô com a favelada, eh Pôndo um douto em cabana, eh Nessa gente mó gana, eh Viagem pra minha mama, eh Na Espanha com cubana, hum Uh, yeah, só cifrão Uh, yeah, famosão Uh, tô com fuziozão Uh, tô com fuziozão Uh, yeah, pega o dom 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 Uh, só de O na beat Uh, jovem deck switch Rora, doido de rachis Uh, 5k num kit Porra, fumei essa erva toda Fumaça te deixa doida Vivo nessa vida louca Todo dia eu tô na onda Já paquei Rolex, me crêl cristalizar Lembra dias que me passa, fomei os jeans a subir palcos Real me gastar fura, giro, tosta, la fichar Desde miúdo que minha mãe flangma foi abençoar Corrente brilhando Cromado porque eu posso Com água no relógio Eu faço monopólio Eu sou um fashion killer Meu pescoço brilha Droga nesse jágua Tô sem medo de nada Uh, yeah, só cifrão Uh, yeah, famosão Uh, tô com fujizão Uh, tô com fujizão Uh, yeah, pega o dom 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 Uh, yeah, só cifrão Uh, yeah, famosão Uh, tô com fujizão Uh, tô com fujizão Uh, yeah, pega o dom Uh, yeah, pega o dom Uh, yeah, pega o dom Uh, yeah, pega o dom